Estados e municípios que apresentaram propostas para a seleção de obras em vias urbanas da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, tem até o dia 23 de novembro para enviar os documentos à Caixa Econômica Federal. No site do Ministério das Cidades, é possível acessar a lista completa dos documentos exigidos.